O Rock Lee é um dos personagens mais virados de toda a franquia de Naruto, e por esse motivo eu resolvi fazer um belo desafio. A cada partida que eu ganhar no Naruto Storm Connections, o Rock Lee vai evoluir, saindo da saga clássico até o Boruto. Pra começar o vídeo da melhor forma, temos o Rock Lee, Neji e a Tentei do clássico. Ih, mano, olha a cara que o Rock Lee faz, mano. O Rock Lee, ele era bizarro quando ele era criança, né? Eu tô jogando aqui contra um cara que é o mesmo rank que eu, ele tá de Boruto, e ele também tá com... Salva na... Isso! E ele também tá com... Ai, Sarada e o Sasuke Kid, ou seja, são os times bem, bem fortes, galera. Tá, consegui desviar aqui do Shidori. Ah! Ele vai usar bastante Shidori, né, galera? É, vai, isso ele vai. Salva nós aí. Vamos. Tá, galera, tem que tomar muito cuidado agora. Ai, não consegui sair. Demorou, ele usou o completo, ele usou o completo. Cara, ele vai entrar na wake, e eu também vou. Ele vai entrar na wake, e eu também vou. Com o Lee eu tenho que entrar na wake, me. Com o Lee eu tenho que entrar na wake, me. Vamos. Vamos. Ai. Vamos. Beleza, galera. Ai, o... O Boruto salvou. Ah, agora eu tenho que tomar cuidado com esse... Ah, ele vai ficar spamando. Nossa, que ridículo que ele fez agora, galera. Ele entrou em choque, pô. E que me do Lee. Ele entrou em choque do em choque. Vamos, Neji. Ah, Neji era pra você salvar nós, hein. Toma. Oh, o Lee tem um negócio de força, galera. Eu vi agora. Tá, eu tô mal na partida. Eu tô mal, galera. Vamos. Vamos, galera. Salva nós, Neji. Boa. Neji salvou, galera. Ah, mas o Boruto aqui, ele é muito cruel, véi. Vamos. Beleza, agora vai. Entrei no Wake, me, galera. Ah, ele vai ficar usando esse Shidori. Beleza. Vamos. Vamos. Ai, pegou ainda esse Sasuke. Beleza, galera. Saiu meu Wake, me. Beleza. Consegui ganhar aqui o round com o furacão da folha, mano. Cara, o time dele é muito absurdo, velho. É bem difícil de jogar com quem joga com esse time aqui. Ah, eu não esperava que ia pegar. Beleza. Vamos. Vamos. Ah, esse Shidori da Sarada é muito cruel, galera. Vai. Vamos. Beleza, galera. Vamos, salva nós aí. Tentei. Ah, tentei. Você não salvou nós. Beleza, vamos. Boa, galera. Vamos, não vou deixar cair. Beleza, moleque. Ah, eu ainda segurei onde defendei. E o Neji não defendeu. Boa, Neji. Não precisei gastar o Aikmi. Beleza, galera. Vamos, Neji. Vou entrar no Aikmi. Entrei no Aikmi, galera. Com o Rock Lee eu vou entrar. Opa, vamos. Ah, tem que tomar cuidado com esse Katon dele, mano. Ah, galera. Eu perdi o round por conta do Katon, mano. Vamos. Tá, galera. Ele vai ficar soltando esse Katon aí, cansado dele. Vamos. Beleza, galera. Dá pra dar ali, galera. Dá pra dar ali, galera. Quem disse que não dá pra dar ali? É o Rock Lee, mano. Pô, eu tive que dar uma trarhardada. Mas, caraca, o Rock Lee é muito rápido, galera. Isso ajudou bastante. Eu não troquei a minha equipe. Em nenhum momento eu joguei com o Neji e nem com a Tenten. O Neji é muito útil. Seria muito bom se eu jogasse com o Neji. Mas eu quis jogar com o Rock Lee e me desafiar mesmo. Tipo, eu coloquei na minha cabeça. Eu quero vencer utilizando só o Rock Lee. E deu certo, galera. Deu certo. Vencemos a primeira. E o nosso querido Rock Lee evoluiu. E vamos começar aqui com o Rock Lee do começo de Naruto Shippuden. O time dele vai ser a Tenten também de Naruto Shippuden. E o Neji, pra manter a formação do time do Gai. Eu vou jogar contra um cara que tá de Kakashi, Gara e Sasuke. É um time bem apelão. Mas é um time de bastante ninjutsu, galera. Não vou mentir, mano. É um time de muito ninjutsu. Ah, ele vai ficar... Ele vai ficar fazendo o que eu tô imaginando, galera. Ah, lógico que vai. Lógico que vai. Por que ele não faria? Calma. Pegou lá? Beleza. Opa. Vamos. Isso. Beleza. Vou pegar ele aqui ainda. Ai. Cachou Shidori. Tá, galera. Ele tá com pouco jutsu de troca, mano. Isso. Vamos. Salva nós aí. Isso. Beleza, galera. Ah, eu caí pra esse Shidori. Ele vai ficar usando o Shidori. Nossa, o suporte dele é muito bom, galera. Tá, agora deu ruim. Beleza. Vamos. Ah, mano. É só Shidori, galera. Ô, esse cara é só Shidori, mano. Beleza. Vamos. Ó o Ikime. Vamos, porque o Duny tem que ter, galera. Vamos. Tá. Agora que ele tomou. Tomou, linda. Essa voadora linda. Entrada dinâmica. Vamos lá. Tem que tomar cuidado que esse cara espama. Vai que ele vai soltar isso. Vai, Negi. Ah, o Duny não chegou, mano. Eu tenho que tomar cuidado também com esses dois ninjutsu que ele usa, galera. Vamos. Ah. Ô, ele não esconde que ele só vai fazer isso, né? Beleza. Vamos. Vamos. Tá, galera. Peguei ele aqui. Beleza. Vamos. Ai, caí aqui pra esse... Esse jutsu do Sasuke aqui é cruel, hein? Opa. Ih, olha isso, galera. Ele vai ficar fazendo isso. Vamos. Mano, ele não vai esconder que ele só vai fazer isso, galera. Vamos. Beleza. Vai. Vamos. Beleza. Ai. Ele tá sem Caminari, galera. Ele tá sem Caminari. Ah, esse Sasuke, mano, também tá sem Caminari, galera. Eu errei o combo. Mas eu vou ganhar. Mas eu ganhei. Eu posso ter errado o combo, mas eu ganhei. Spama mais aí esse Shidori cansado. Spama mais, mano. Essa espada relâmpago aí, galera. Pô, essa foi dificíssimo, galera. Essa daqui foi difícil da difícil, mas conseguimos vencer. E nosso Rock Lee vai evoluir mais uma vez. E dessa vez, galera, o time dele vai ser um pouco diferente. Porque vai ser o Rock Lee da guerra, o Neji da guerra e vai ter o Gai-sensei da guerra, né? Não poderia ser outro. Tem que ter o Gai. Eu vou jogar agora contra um cara que tá de Hinata e Naruto. É um time legal, galera. É um time equilibrado. Porque a Hinata é bem defensiva e também é ofensiva. E o Naruto consegue ser os dois também. Então vai ser um time que eu tenho que tomar cuidado. Vamos lá. Isso, Gai. Ó, o Gai é muito bom suporte, galera. Tá, tem que tomar cuidado aqui. Gira, Neji. Foi o que eu falei, galera. A Hinata pode ser muito ofensiva, assim como também pode ser muito defensiva. Opa. Toma. Opa, não pegou. Tá, galera. Agora deu aquela complicada. Salva nós, Gai. Uh, pegou aí no finalzinho, hein. Tá. Tá, tem que tomar muito cuidado. É, tem que tomar muito cuidado. Esse parceiro aqui, ele ruxa muito junto com o Naruto. Ele não é bobo, né? Vamos. Vai. Mano. Caraca. Boa, Gai. Caraca, o Gai me salvou aqui, galera. Vamos. Vamos, Neji. Vai, vai, vai. Aproveita que o Neji tá assim. Uh, awake me. Caraca, o Neji me deu uma boa, galera. Agora já consegui pegar aqui o primeiro golpe do Lee. Perfeito. E vamos tentar pegar o segundo. Nossa. Esse awake me. Ah, agora eu vacinei. Salva nós aí, Gai. Isso. Nossa, galera. Que apelão. Nossa, que apelação o awake me desse Lee, mano. Eu não lembrava que era tão roubado assim. Vamos lá. Solta. Isso. Ai. Beleza. Entrada dinâmica, Gai. Mano, a Hinata é muito boa, galera. Ah, ela é muito boa, galera. Beleza. Foi o que eu falei. Ela pode ser tanto defensiva quanto ofensiva, né? Vamos. Toma. Beleza, galera. Se substituir vai ter o... Opa. Nossa, pegou no combo dos dois ninjutos, hein, galera. Beleza. Vai. Sabia. Ah, me pegou no agarrão. Mano, tá uma batalha bem equilibrada, galera. Oh. Ah, pegou de novo no agarrão. Ele tá jogando nigeiro, mano. Olha isso. Vamos. Vai. Vamos. Ai, não deu tempo de eu girar. Salva nós aí. Ai, galera. Deu ruim. Ou não. Não, não. Deu ruim. Não, deu ruim. Eu venci. Caraca, que batalha absurda. Eu achei que ia dar ruim. Caraca, galera. Mano, até falei. Deu ruim, mas não deu ruim, cara. Vencemos mais uma. E merece o like. Vai, merece o like, galera. Se você tá assistindo aqui e gosta muito do Rock Lee e desse jogo, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto vídeo todos os dias e assim você não vai perder nenhum, meu amigo. E o Rock Lee evoluiu. Chegamos no último estágio do Lee, minha tropa. O Lee de Boruto. O time dele é a Tenten de Boruto. Ah, o Neji foi de F, né, galera? É tristeza, né? Então eu vou colocar o Narutinho, galera. O Narutinho, ele é amigo de todo mundo. Então tá aí, ó. Narutinho, mano. Caraca, eu amo o Naruto, velho. Quem não ama, né? Quem não ama? Eu caí contra o mesmo cara, rapaziada. Só que agora ele tá de Ishiki e de Gen. Na real, eu falei tudo errado, né? Ele tá de Ishiki e Kawaki. Meu Deus do céu. É o time mais forte o dele. E eu nunca joguei com esse Rock Lee e nem com essa Tenten. Então vai ser algo novo. Tá, eu já vi que essa Tenten aqui é boa, galera. Vai no Rasengan, Naruto? Nossa, mas esse Kawaki aqui é absurdo, né, galera? Beleza. Vamos. Ah, ele vai tentar pegar... Ficar tentando pegar esse agarrão aqui, parceiro. Opa. Vamos. Salva nós aí. Ai, por que eu não consegui virar o Naruto? Beleza, eu apertei provavelmente o anelógico errado. Ai, tem que tomar cuidado, galera. Foi o que eu falei. Esse Kawaki aqui, mano, ele é perigoso. Nossa. Esse time dele é perigoso. Nossa. E você salvou minha vida aqui, tentei. Vai. Ah, tá demorando... Tá demorando muito pra virar o Naruto. Mano, eu poderia usar aqui o Aoi Kimi com o Naruto, mas eu não vou fazer isso, tá, galera? Eu vou segurar aqui o Lee, vou mandar ele pra longe. Beleza, manda pra longe, vamos. Agora! Boa, moleque. Vamos ver o Aoi Kimi desse Lee aqui. Meu Deus, é mais rápido. Nossa, galera, é muito rápido, mano. É muito rápido esse Lee. Mas eu vou perder. Eu não perdi porque a Tentei salvou. Que sorte! Mas esse Lee é muito rápido, velho. Vamos, Naruto no Rasenga. Nossa, mas essa bica aqui do... Do Ishi, que ela dá uma quebrada, galera. Beleza. Eu vou escapar. Escapei, sabia que ia escapar disso. Se você não usar, eu vou usar... Ah, tá. Se você não usar, eu ia usar o infinito. Vai. Vai, eu quero virar o Naruto. Vamos. Ah, vai ter que ter, né? Vai ter que ter o Ultimate do Rock Libro, de Boruto, né, galera? Eu não usei o Ultimate Jutsu em nenhuma partida. Eu vou ter que usar agora, né? Vamos. Beleza. Ah, ele vai usar aquela bica, né? Essa bica aqui é... Ela quebra, rapaziada. Vai, entra na Wake Me. Entra aí, vai. Entra na Wake Me aí. Opa. Tem que... O bom que... Pra jogar contra a Kawaki, você tem que se movimentar bastante, galera. E é uma coisa... Que o Lee faz, né? E... Vencemos, galera. Uhul! Conseguimos vencer mais uma. O Rock Lee é muito roubado. Ele é bem apelão. Ele é um personagem muito rápido. E, mano... É da hora demais. Primeira vez que eu conheci o Rock Lee. E, com essa, tentei e conseguimos fazer uma boa exibição, né, galera? Mesmo jogando com um cara que tava com um time bem forte, fizemos uma boa partida. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito de boa jogar com o Rock Lee, né? É um personagem muito bom. Comenta novos personagens pra tá fazendo mais vídeos como esse. Deixa o like, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.